Paraty, que coisa linda Olha quem é que tá ali O que que ela tem em mãos? Não acredito Mais uma mensageira Ora, ora, fomos surpreendidos agora Murilo Nandi Tem uma XRE300 Estou pensando em migrar para uma AGS800 Ou uma AGS850 Qual a sua opinião? Tenho 1,69 de altura Abraço, viajo com a minha esposa Bons ventos, sou seu fã Te assisto sempre da Alemanha Opa, meu amigo, muito obrigado De terras tão distantes Murilo, deixa eu terminar de descer Essa serrinha aqui e a gente vai trocar Essa ideia Oi, menina bonita Vamos tocar Vamos saber aí Vamos lá, meu querido Primeiramente, mais uma vez Obrigado pela sua companhia Desde Alemanha Que maravilha Um dia vou estar rodando por aí Mas olha só Você tem uma XRE300 E você quer saltar De uma XRE300 Para uma AGS800 Para uma AGS850 Eu vou te dizer Que era melhor você pegar Uma moto no meio termo Uma AGS500 Uma AGS600 Eu acho O pulo de cilindrada Muito alto Eu não sei qual é a tua experiência Eu não sei a quanto tempo você anda Mas sempre quando a gente faz um salto muito grande de cilindrada A minha recomendação sempre é Faça curso de pilotagem defensiva Se você pular de cilindrada muito alta Ou mudar o estilo Você sai de uma scooter para uma big trail Você sai de uma custom para uma trail Muda toda a ciclística Então eu sempre recomendo Que se faça um curso de pilotagem Para aprender as manhas Entender o novo ponto de equilíbrio Você vai dar um salto de cilindrada forte Mas eu acho que um problema Que você vai ter que se acostumar É com a altura da moto Você já colocou aí que você tem um i69 E as 800 AGS850 São os cavalos mais altos que a BMW tem Embora isso não seja um problema Para você parar uma moto big trail Não é como uma moto urbana Ou como uma custom Que você põe os dois pés no chão Uma big trail Você coloca apenas um pé no chão Joga a bunda para o lado Deixa um pezinho no estribo E o outro pé inteirinho vai no chão Essa jogada de bunda para o lado Você ganha uns 10 centímetros de perna Então mesmo você tendo um metro e setenta Um metro e sessenta e nove Você vai conseguir ter pé Para uma AGS800 AGS850 Desde que você faça isso Você desloca o teu corpo Para um lado e para o outro Você avalia aí a inclinação da rua E veja onde você vai ter Um piso mais alto Joga o corpo para esse lado No mais meu querido Muita parcimônia Quando a gente pega um cavalo mais forte A gente fica meio que com peito de aço Então a gente precisa ter realmente muita calma Respeitar a motoca Aprender a entender o torque dela A retomada, a frenagem Mas se você puder Veja aí na Alemanha Eu acredito que deve ter Um curso de pilotagem defensiva Ou qualquer outro tipo de curso Que vai fazer com que você Tenha mais intimidade com a moto O simples andar Já é válido Mas a curva de aprendizado De um curso É muito maior Do que quilômetros e quilômetros de estrada Beleza meu brother? Obrigado pela sua companhia Obrigado pela questão Boas estradas Sempre Sempre